Olá meus amigos, meus amigos, meus amigos, meus amigos, aqui é o Lord J7, vou ter que ir com mais um vídeo, dessa vez estou aqui com Naruto Ultimate Ninja Turm 4, e vamos dar uma jogadinha aqui, show, estou aqui com esse lixo aqui chamado Lucas, dá um oi aí Lucas, então vamos lá. O Neji, vamos no Neji aqui. Onde é que ele estava? O Neji tá aqui. O Neji, vamos no Neji. Pronto. Pode ser, vamos lá. Vamos embora. Rando, isso tudo vai ser cortado. É, o que eu percebi é que o jogo roda muito fácil, muito rápido. É, carrega muito rápido. O Neji, né? oi calma aí o meu jogo ficou em japonês ou inglês como assim velho mas tá em português eu esqueci que a energia é é mais de perto energia contentagem que o contrário eita pegou o criança que já deixou morreram o o o o o o Fizinho!! Ai! Eu só fui para trás mesmo! Nem sei o que eu fiz! Não esqueci! E é? Esqueci! Como é que faz para trocar de personagem? Eu não sei... Caralho, cuzão! Caralho, cuzão! Maneiro! Eu tô feito a sua anjo Despertar Tá aqui na casa secreta Caralho! Caralho! Caralho, a vida que ele tira, moleque! Olha a vida que ele tira, moleque! Let's go! Let's go! Ha! Uh! Saça! Saça! Ah! Ah! Quando eu descobri era o final Caralho, viado! Viado? Caralho! Menininha! Menininha! Eu sou menininha! Chu, patena! Eu sou menininha! Eu sou menininha! Naruto é o filho dele, é o pé demais! Eu sou menininha! Tomei no cu! Toma! Morte! Filha da mãe! Cachorro! Toma! Oligama! Toma! Temo no vencedor! É matado agora, gente! Cuzão! Vai! Porê, porê! Voltou! 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 Ih, caraca! Ih, caraca! Rápido é meu, né? É? É! Opa, porra! O que é seu? Difícil, viado! Nossa, o jogo tá muito lindo, viado! Eita, cuzão! Segundo analógico. Vai mexer pro lado, eu acho. É igual o pai, né, filha da puta. Renata, Renata, só pensa em Naruto, cuzão. Já chega! Ficou foda, hein, velho. Também, o time desse, né? Vou chorar, vou fazer o que, vou chorar, tô chorando, chorei.